Fala aí pessoal, aqui o Veno Xtreme... Não, 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 não é o Veno Xtreme, não é. É, pera, vou explicar quem é, quem que pode... Hum, não sei, talvez... Assassino? Não, 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 um assassino não. Não, 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 não. Então galera, eu acho que o Veno não vai aparecer nesse vídeo aqui não. Eu tenho quase certeza, mas eu acho que ele não vai aparecer. É, então, é... Como é que eu vou dizer pra vocês que o Veno foi viajar, que tá rolando igual uma bola de pelo, e que... Eu tô assumindo o canal dele e vou hackear ele! Não, não, não vou hackear ele dele também não. É só hoje, nesse vídeo. Quem sou eu? É, eu sou o... Não sei quem sou, mas eu acho que... Eu acho que vocês sabem. Vocês devem saber quem eu sou. É, sou eu mesmo! Não, 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 também não sou esse aí não. É, é, é só o Mafio aqui galera, é. Então, lembra daquele... É, então, é. É o Mafio Xtreme, aquele pote de gordura. Esse aí mesmo, que ele sempre falou, então... Tadam! É, sou eu. Infelizmente, já apareci no meu canal, bem pequenininho. Eu vou aparecer igual um cocodilho, mas... Ahn... Eu ainda não estou pronto para este vídeo. Eu acho que eu preciso de... Entrar no personagem Veno Xtreme, e tipo, fazer que nem... Ele faz nos vlogs dele, então... Vamos lá. Uh! Caraca, mano! É. Fala aí pessoal, aqui o Veno Xtreme... Não, não, também não está legal. Esse! Não. Esse! Agora está bom! Não, não, não. Ainda falta alguma coisa. Falta incorporar ele. Uh! Vou xaraçar o meu cabelo aqui. Espera aí! Assim está melhor. Assim está melhor. Mas galera, é o seguinte. Esse vídeo aqui é porque ele está viajando. Ele pediu os amigos dele. Fala, Suzyim, faz um videozinho lá para mim. Para ajudar enquanto ele não está podendo postar vídeo. Eu estou aqui postando um vídeo por ele. Um único vídeo. Meu canal está aí na descrição. Ele falou, mas filho, fica à vontade. Vocês me conhecem. A maioria daqui deve me conhecer. Só não deve ter inscrito no meu canal porque, tipo, falou assim, não. Ele deve ser bosta aí. Não, não se inscreveu. Mas vocês vão ter uma oportunidade diferente dessa vez. Está na descrição. Vamos jogar. Vamos mostrar porque a gente é bom. E galera, se quiserem ver mais vídeos líderes aqui no canal dele, que ele gosta de jogar. Mentira, não gosta não. Brincadeira, ele gosta assim, gosta assim, gosta assim. Deixa aquele like aí para apoiar. Ele pediu a mim e a mais outros youtubers. Então, eu quero ver a força. Eu estou com vocês aqui há mó tempão pedindo like. E vocês nunca dão. Mas dessa vez agora vocês vão dar. Dá like aí que a gente vai ser o vídeo com mais like aqui no canal do Venom. E tamo junto. Valeu, falou e fui. Vamos jogar o Relidério. Galera, é o seguinte. Tamo aqui para jogar o Relidério. Começando aqui. Vamos rabiscar. Vamos entrar para rabiscar. Está até coisquinha aqui do lapisinho. Já passamos começando aqui rabiscando desde pequenininho. Sou eu, não sou golfinho. Rabisquei o Brasilzinho. Ah, não rabisquei não. Mas passei aqui agora. Vou te dar uma pontada. Vou te dar uma pontada. Uh, Saravá. Saravá não está deixando. Ai, ai. Tá bom, tá bom, tá bom. Calma, calma. Calma. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir. Uh, quase que o 2016 passou o Serol. Uh. Socorro. O nego deve estar se perguntando. O que esse maluco está fazendo aí? Eu não sei, não sei. Eu não sei, cara. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei, cara. É, eu vou para a meiuca ali, entendeu? Só... Só cortar as minhocas e já era. Vamos passar o Serol. Vamos passar o Serol. Olha lá a rua. Olha lá. Uh. Drama quase passou o Serol. A Belota, a Belota, a Belotita. A Belotita. Não, não, não. Não se comunica como o Joe. Joe, isso é o Myfeel Extreme. Estou aqui no canal do Venom Extreme. Tudo é Extreme. Se você é Extreme, não esqueça de deixar aquele like e abrir o meu Windows ali. Mas não liga, não. O Mafio está aqui. Continua a conclusão. A conclusão dele é o que eu falei. Lapiseira está aqui. Acho que ganhamos, ganhamos, ganhamos. Calma. Nossa, os olhos sempre abertos. Muita atenção. Cortando a minhoquinha. Vou formulando a canção. Se liga, moleque. Bom, eu sou o Mafiozinho. Cortando o Jeroquino, mostrando o talentinho. Cortando todo mundo. Nós está boladão-dão. Com a skin da lapiseira, fazendo a rabiscada. Bolada, moleque. Não, minha rapaziada. Tranquilo. Fazendo a improvisada para vocês que gostam. Se liga só. Eu não sou português. E nem falo o inglês. Mas aqui peço o meu like, tipo português. Também não sei porque português faz assim. Por favor, deixa aquele vosso like aí, por favor. E é isso aí, galera. Papo é o vídeo. E voltar com os líderes aqui no canal do Mano Venom. Estamos aqui. Você vai xeretar aonde não é chamado, meu parceiro. Vai xeretar aonde não é chamado. Já estamos em décimo. Quais quem? Venom Phil. É o que a gente está aqui. Passei, passei. Comi, comi. Nós é mito. Nós é mito. Sempre imitamos nesse jogo. Não vai ser hoje que nós não vamos desmitar. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Olha, 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 olha. Uou! Pena que eu não vou conseguir comer. Pena que eu não vou conseguir comer. Pena que eu não vou conseguir comer. Vou ter que voltar agora. Mitamos, mitamos, mitamos. Tipo, tipo Peter Pan. Caraca, nós é muito bom, velho. Nós é muito bom, velho. Nossa senhora. Ai, meu querido, velho. Eu aprendi isso tudo aqui com ele, galera. Querendo ou não. Ele ainda não foi o melhor jogador de liderança que tivemos no Brasil. E hoje em dia, nós estamos aqui com muita alegria fazendo o quê? Nossa poesia no dia a dia. De ZK, 17K ali, ó. Só tem Xtreme. Ju, Xtreme. Joe. Ai, ai, ai. Tava olhando porra. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Quase que eu morri. Joe, amigo dos Xtreme. Ju, Xtreme. Venom, Phil, X. Porque o X é de Xtreme, tá ligado? Ou pode ser porque eu tenho digitado errado. Mas não é não. É só o Phil mesmo. Então, uh. Agora, you got a feeling. You got a feeling. You got a feeling. Tanatan. Virado. Uh. Solta, solta o mouse. Agora eu começo. Tanatan, tanatan, tanatan. Tanatan, tanatan. Agora, agora a gente tem que controlar aqui. Calma, calma. Não vai dar. 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 Calma aí. Paradoxico. Paradoxico. Você tá aí. Muito equivocado. Meu lápis aqui é tipo Duracel, mané. É tipo Duracel. Dilma com lag Xtreme. Ô, Dilminha. Até aí você tá com lag? Até aqui você tá com lag? Então, Diego Xtreme. Nossa, é muito Xtreme, velho. É muito Xtreme. É muito Xtreme. Raquel Venenosa. Venenosa. Beleza, galera. Beleza, galera. A gente vai coisar aqui. O Venom falou assim. Mafio, eu perguntei assim. Venom, quer que eu jogo aqui? Quer que eu jogo aqui? Ele falou, joga e lidera, Mafio. Porque nos lideram, nós é o quê? Nós é mito, pô. Aqui, galera. Nunca. Nunca que você vira alguém aproveitar tanto uma vida assim, rapaz. Que a gente aproveita a vida, a terceira vida. Tudo aqui complica. Mas nós não implica. Jamais se sacrifica. Os Xtreme estão aqui, então diga um viva. Viva. Não sei, acho que nunca saberei. Tamo em terceiro com 22 cá, porque nós é malucão. Boladão. Tô jogando com o lapisão. Cortando o vermelhinho e o roxinho que tá aqui. Aí acho que vou morrer. Não morri, não, não. Vou circulando eles, então. E fazendo um coração. Se liga só. Eu vou pedir uma parada pra vocês, hein. Vou pedir uma parada pra vocês. Olha o que eu vou fazer. Olha o que eu vou fazer pra vocês aqui, hein. Olha o que eu vou fazer pra vocês aqui, ó. A gente aqui, a gente não só constrói músculo. A gente constrói arte. Arte imitada. Imitada. A gente constrói e admira. Mas beleza, galera. Esse foi o nosso vídeo de Rilidério aqui no canal do Mano Venom. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele like aí pra apoiar, como sempre. Lembrando, meu canal tá na descrição. Se quiserem passar lá, façam o vídeo de Rilidério, de Minecraft, etc. Mas é isso aí, galera. Venom merece o like de vocês. Eu quero que bata nesse vídeo aqui 20 mil likes. E se não bater, eu volto aqui pra pedir de novo. Tá ligado? Valeu. Falou e... Uhul! Tchau! Tchau!